Música Fala rapaziada, beleza? Wolfie aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui normalmente na série de Pixelmon 5.0.1 né E bom galerinha, no último episódio a gente, mano, a gente conseguiu fazer esse bichinho lindo Olha que coisinha mais linda, olha que coisinha mais linda Mas não basta ele ser Shine, ele tem que ser adamante Olha que coisinha, vou até voar nele aqui, olha que coisinha mais linda, ai meu Deus do céu Mas bom galerinha, no último episódio eu perguntei pra vocês se eu deveria abrir o Luke Pixelmon Só que meu, eu quero muito um lendário, sério, eu quero muito um lendário que, velho, eu preciso desse lendário Que é o nosso tão querido Deoxys Ele é um novo Pokémon adicionado na versão 5.0.1 do Pixelmon, né E meu, ele é um Pokémon muito, muito forte Ele, mano, se não mais forte, ele bate de frente com o Mewtwo, tá ligado? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui as minhas coisinhas, ó, vou pegar isso, vou pegar isso E eu vou fazer essas 128, é, 128 Luke Pixelmon da sorte, mano Então eu quero ver se não vai dar certo, mano, eu quero ver se não vai dar certo Eu até fiz, Luiz de escravo Oi, Luiz Oi Escravo Sai fora, quero 50 reais Oi, ei, ei, eu também faço Luke Pixelmon por 50? Toma aqui os 50 Muito ruim, tá, beleza Bom, o Luiz tá aqui comigo, ele tá deitado, jogado na minha cama ali vendo Beleza, beleza Bom, deixa eu pensar o que eu vou fazer antes Eu preciso de uma crafting table Eu preciso de uma crafting table Ah, eu vou quebrar a casa, não, eu vou quebrar a putação, mano Eu ia quebrar a casinha, mas é mancada com a casinha, mano Tadinha da casinha, beleza Beleza, vamos fazer aqui Bonitinho, bonitinho, bonitinho Meu, acho que vai dar muita cenoura dourada, mano Acho que vai dar muita cenoura dourada Vamos fazer isso, meu Deus Meu, meu Deus Meu Deus Caraca, velho Vai dar pra fazer muita Luke Pixelmon Vocês não tão ligado, velho Vocês não tão ligado Mas, mano, nosso objetivo é o Deox, mano Se eu vir em algum outro lendário, eu capturo Mas eu quero o Deox, mano E não importa se é o Deox de defesa, de ataque, de velocidade, normal Eu quero um Deox, mano Eu já quero um Deox Vamos vir aqui, aqui Mano, vai dar muita, muita, muita cenoura dourada Meu Deus Aqui, beleza Aqui 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 Nossa Senhora Quanta Misericórdia Mé Aqui Mé Mé Acho que tá Bom, beleza Deixei jogada Nossa Senhora Agora vamos fazer aqui Tem que fazer todas com 90 Será que se eu clicar aqui vai fazer todas com 90 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90 Beleza, acho que fez, né Fez Tá, eu precisava de um negocinho aqui Um baú, mano Eu vou guardar aqui, ó Essas daqui Vou guardar esses Diamondzinhos aqui também E depois eu pego Vai Vamos lá abrir esses negócios Eu espero que dê sorte Vai, galerinha Mano, deixa o like aí pra dar sorte Vamos lá Vai, vamos lá Vamos lá Hoje eu quero esse Deox Mano, hoje eu não saio daqui sem esse Deox Não Eu não vou nem falar nada Eu não vou nem falar nada nesse tempo Eu não vou nem falar nada Eu não vou nem comentar sobre Não vou comentar sobre Pegou na minha Nossa, achei que tinha pegado na minha casinha Ah Eu não entendi também Eu não entendi Por que que no lugar da Ah, mano Mas nem dá Olha aqui Ué Que bug, velho Meu Deus Eu vou até sair de perto, mano Você é louco Meu Deus, mano Tá, vamos lá Próxima Um Golem Legal Um Golem Um Charizard Não A gente quer um Deox Mas não Vem tempo É É Padrão Padrão Ó, ela veio de novo Que que é isso, tio Mano Esses templos tão zoados Sério Eu tenho quase certeza que esses templos tão bugados Nessa versão da Luke Pixelmon Mas infelizmente Nessa eu faz pouco tempo Essa versão do Pixelmon Então não tem tempo pra eles arrumarem Mas caraca, velho Que isso, mano Dois templos E os dois Veio com um Healer no meio Ah, eu não tô entendendo É mais nada da minha vida, mano Ai, meu Deus do céu Opa Diamond Diamond é bom Diamond é bom Beleza Mano Eu faço uma Luke Pixelmon De 90% Pra vir um Trick É aqui Ai, meu Deus do céu Essas vezes que não vem nada, galera É porque era pra vir Algum item, tá ligado? Algum real do item Mas infelizmente não veio O que que veio aqui? É uma Luke Poncho Que tá... Ó, eu falei pra você que tá bugado Essa versão da Luke Pixelmon, mano? Eu falo pra vocês Eu falo Ninguém acredita Ninguém acredita em mim Ninguém acredita Ninguém acredita Você acredita Você acredita nisso, Luiz? Legal Aí, eu não tô com um pulo ainda Merda Ai, meu Deus do céu Que raiva, mano Sério Agora não veio com um negócio Eu não tô entendendo É mais nada desses templos, velho Quebrou Quebrei? Vamos lá Não vem nada Não vem um lendário Um gigarete O que que eu quero com isso? Tá, o que que veio? Ah, um Luke Eu não quero um Luke, mano Eu não quero Vai, vai Voa por aí Vai, voa Voa Deixa esse Luke aí Eu não tô entendendo Mano Eu tô ficando com raiva Vai, vamos voltar a abrir aqui Ah, um mil, velho Eu não vou capturar um mil, cara Eu não vou capturar um mil Já tem um mil Tio que é quase perfeito Eu não vou capturar, não Vai, deixa ele pra lá Vou ficar perdendo tempo com ele, não Nossa, o Renacruz é legal Pega Ah, mano, será? Ah, pega por mim Ah, tá Vou pegar o Reniclos, vai Vamos dar um Ember nele Beleza Ele é um Pokémon fantasma, se eu não me engano, mano Não Eu acho que é fantasma esse Pokémon Ele é muito louco, mano Sério, ele é muito da hora Vou pegar ele, vai Ah, vou tacar outra bola já Eu tô sem nenhum Pokémon que dá paralisia Paralisa, que dá hipnose, nada Tá certinho, Ofo Vai capturar lendário sem mesmo Vai capturar lendário sem mesmo Tá suave, né Tá de boa Tá fácil pegar lendário na série, né Tá fácil Entrou, entrou Ah, mano Que chato, velho Vai, entra logo Vai pra você ficar burned Nossa Tá feliz não Tá feliz não Vai, entra logo Vai, sem reclamar Sem reclamar Aí, beleza Oh, meu Deus do céu Tá, eu Não sei se eu vou continuar abrindo aqui a Luke Pixelmon Por quê? Porque eu tô sem o meu Gengar E sem o meu... O meu Dragonite também E se eu continuar Vai dar merda Eu sei que vai Eu sei Eu me conheço Eu sou azarado Eu tô até vendo que não ia vir merda nenhuma de Deoxys, mano Merda nenhuma de Deoxys Tá Deixa eu pegar isso daqui Nossa Eu vou fazer tudo isso de 100% também Tô nem aí, mano Tá Aqui Vai, 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 vai Tá ali no outro lado, mano Tá Deixa eu vir aqui Aqui, aqui, aqui Vou pegar o meu Dragonitezinho Porque o Dragonite é mais... Não, vou pegar os dois, eu acho, mano Vou pegar o... O Dragonite aqui E no lugar disso daqui Eu vou pôr isso daqui E vamos ver se ele veio legal Nossa, veio uma bosta Misericórdia Tá Tá, vamos pra lá agora Continuar que tem um PC Eu nem sabia disso Eu vou carregar comigo, mano Beleza Beleza Bom, vamos continuar abrindo aqui então, velho Eu espero que venha alguma coisa decente, mano Mesa de encantamento Mesa de encantamento Enxada Outro mil Ah, eu vou fazer uma coleção de mil Eu vou fazer uma coleção de mil daqui a pouco Um Lucario Ah, não quero Ai, meu Deus do céu Viu? Um Venossauro Ai, meu Deus do céu Um Alex Ravire Um outro Lucario Qual que é a probabilidade de vir dois Lucario seguidos, velho? Se eu tivesse três Lucario seguidos, eu ia ficar bravo Aí eu ia pistolar, mano Sério Aqui Nossa, foi tudo de 30 Ai, meu Deus do céu Eu falo que eu não tenho sorte, mano Eu falo que eu não tenho sorte, mano Eu falo que eu não Ai, eu falo Ai, eu falo, galerinha Eu falo que Geng Geng, 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 geng Geng, 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 geng Geng, 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 geng Geng, geng, geng Vai, entra logo Ai, meu Deus do céu Ah Eu falo que eu Eu Ai, meu Deus do céu Eu falo que eu não tenho sorte Eu Mas não vai vir, mano Eu vou abrir o mesmo Faz uma de 100% então Ó, 90 aqui, velho Não, 90 tá bom Vai, vai Hum Ó, vou abrir três Vai Tempo, vai Ah, deixa só O tempo é só pra dar sorte Ah, é Tô vendo O tempo é o da sorte Tô vendo Ó, vou colocar aqui em cima do tempo Ó, praga só Ai, meu Deus Ó, tiro isso daqui E fala assim, ó Lá, lá, lá MÉ Ô, limão Ah, mano Legal, mano Ah, legal Esse aqui Ah, é Parece um algodão doce Ah, mano Eu gosto de comer algodão doce, mano Ah, mano É de 30% isso daqui Eu vou abrir esse daqui da mão, mano Beleza Beleza, beleza O caiogre, caiogre Caiogre, caiogre Quero, quero, quero Beleza, beleza Calma, calma Hipnose Hipnose, beleza Beleza, beleza Eu falei que era só deixar no lugar certo e o importante é a manha de quem tá abrindo Mais ou menos, né, Luiz Ó, sério Por que o teu ganho na leva 52? Como assim? É fraquinho É, tô ligado, mano Eu só uso ele pra paralisar, tá ligado Será que se eu der um Thunder Punch aí, mata? Meu, meu, 80 Beleza, não mata Não mata Calma Beleza Beleza Agora eu vou jogar outra bola Vai, 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 vai Vai, galerinha Bora, bora, bora Vamos pegar esse caiogre Que, mano Eu consigo transformar um caiogre no primal caiogre, mano Você tem noção disso? Você tem noção disso, velho Tá, o que eu vou pôr agora? Vou pôr o Luger O Luger pelo menos vai ficar tancando ali Igual um idiota Vai, vai, vai Entra, caiogre Pelo amor de Deus Vai, o caiogre é legal E o caiogre é mó difícil de pegar, mano Ele é spawnado lá embaixo no oceano É mó difícil É mó difícil, não dá pedindo demais, não? Galera, eu vou fazer aquela velha coisa que eu faço, mano Se eu pegar, eu volto Se eu matar, eu também volto Beleza? Pegamos um caiogre, velho Caraca De nada, tamo junto Meu Deus, é agora Na natureza dele Hum, ele aumenta o ataque Ele é brave Legal Depende, cara Depende Tipo Depende como que eu vou treinar ele, tá ligado? Se eu treinar ele com ataques sem ser coisa Fica legal É, pelo menos a gente tem um caiogre, mano Pelo menos a gente tem um caiogre, mano Nossa, pelo menos a gente tem um caiogre, vai Eu vou continuar abrindo esses negócios Eu vou continuar abrindo é tudo Eu não quero saber Eu já tô louco Tá, não veio nada Ah Que isso, mano Tá, item de madeira Eu faço 90% Pra vir uma merda Os itens de madeira Tá tirando, né, velho Tá, veio um diamante Tá, tipo, quanto que é essas? Mano, eu não vou abrir de 30 não, mano Eu vou colocar Eu vou colocar elas com mais sorte Sério Quanto que um diamante? Nossa, tá tão pouco assim, velho Nossa, tá tão pouco assim, mano Nossa senhora Tá, vou fazer várias de 100% Depois eu vou abrir lá de 100% Zero por cento Mas não dá nada não, vai Eu vou fazer um monte de 100, vai Ah, meu Deus do céu Tem paciência pra isso não, mano Tem paciência pra isso não Vai Aqui 100 Vamos passar Daqui tem 90 Daqui até se que é suavão ali Se que é suavão ali, beleza Aqui Aqui, beleza 96 Mas dá pra fazer mais algumas, eu acho Ô, meu Deus do céu Eu sou muito burro, mano Às vezes até eu Fico empurrado com a minha burrice Eu também Ô Separa, viu Separa Aqui Vai 96 Acho que dá pra fazer mais uma só Tipo 97, né 96 não Ah, para Vai, Luiz Para, vai Que que veio Que que veio Que que veio Nossa, o Moutris Nossa, que lindo Ah, mano Que bonito que tá o Moutris, mano Calma, calma, calma Ah, mano Tá tira O Pokémon tá sem vida O Pokémon para paralisar É, então Tô percebendo isso também Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma E ainda nessa direção Vai lá e reta o Pokémon rapidinho Não vai dar tempo não, mano Dá, dá, dá Vai, vai, vai Confia Ai, eu errei tudo, mano Calma, calma Ah, eu errei tudo de novo, mano Ai, meu Deus do céu Calma Ah, como assim não foi, mano Errou Mano Errou Aí, beleza Entrei Acertou Entrei, entrei Beleza Então, vou dar um Psyche Ai Machucou, né, mótris Machucou aí Machucou aí Tá Vou pegar ele só porque Ele tem que até estruturar uma mala, mano Mentira Ele é a cara de primeira Nossa Eu achei que ele tinha ficado Se ele tivesse paralisado Ele tinha ficado Ele tinha ficado Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu vou lá arrealar, mano Eu vou lá arrealar Foi, Luiz Foi, foi, Luiz Ai, meu Deus do céu, mereço Eu peguei um Kyogre pra você Fica quieta aí, ô Mereço esse cara na minha vida Vai ficar lá no meio do mar procurando Kyogre, vai É verdade, isso é verdade, mano Pegar Kyogre é horrível de ruim, mano Cê é louco, tio Tá, vamos abrir aqui pra cá Eu quero ver a natureza desse Moltres, mano Por ele ser um pokémon de fogo, ele é voador também, né Não sei qual natureza é boa pra ele Meu Deus, que susto que eu tomei Ele é muito 3 Oh, legal Bota ataque de dragão Legal Olha, eu sou muito chato com a natureza, cê não tá ligado Eu sou muito chato, eu gosto de tudo os perfeitinhos, sabia? O que que veio agora? Nada Armadura de change Mentira Cai na frente Quem é isso? É o GoHover? É, mano Tá passando mal 3 lendários no vídeo Tô passando mal Tá passando mal Ui Tá, beleza Beleza, agora calma Ultra Ball Eu acho que o Horror vai ser chato de pegar Eu acho que ele vai ser muito chato de pegar Ele vai entrar rapidinho Ele tá ficando bastante Eu vou deixar Ele vai entrar rapidinho Vou paralisar ele, calma Vou paralisar ele com o Dragonite, calma Tu vai matar ele? Não, o Thunder Wave não dá dano Thunder Wave Hello Vai Thunder Wave, hein? Ah, ele tá usando o Safeguard, mano Ele não vai entrar o ataque por muito tempo O Safeguard, pra quem não sabe, galerinha É um ataque, tipo, não deixa, tipo, coisa negativa entrar no Pokémon, tá ligado? Ele fugiu? Fugiu, mano Não, você tá achando o que, Horror? Você tá achando que você tá na Disney, mano? Você tá achando que você pode... Se você estiver na Disney, tava bom, mano Mano, eu joguei na sombra dele Tirando, né? Aí, beleza Entrou, entrou, entrou Psyche Beleza Se você der mais um Psyche Ah, tô com medo de gritar, mano Tá, Ultra Ball Vai, 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 vai Mano Dá um Thunder Wave nele É verdade, mano Mano, acho que ele tá de Safeguard Vamos ver se ele vai usar Ah, ele não usou, ele não usou Thunder Wave Ai, não deu tempo, mano Ah, mano Holy Holy Ah, ele tá usando o Safeguard, mano Que bicho Ai, misericórdia Eu pensei que ia ser mó fácil pegar ele Meu Deus Que Pokémon chato Ah, ele vai matar Nossa, que Pokémon chato, tio Misericórdia Chato é o teu Recover Ah, é nada Recover é mó legal, mano Calma Calma Tá já no Punish, mano Tá Tá aqui, Dragão Ai, não Entrou Eu não sei se guardi toda hora, mano Ele vai fugir de novo, mano Que bicho chato, mano Vai, vai Eu não vou conseguir dar Ele usou o Ender Alert Tá, mano Esse ataque Safeguard é muito chato, velho Ai, será que eu dou mais um, mano? Calma, 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 calma Vai, 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 vai Fica nessa outra bola Vai, por favor É isso que tá me enchendo o saco Bom, galerinha Vou dar aquele pequeno corte lá Se tá ligado Se eu matar, eu volto Se eu capturar Eu matei Ai, eu tive que relar os Pokémon, galera Foi, foi, foi complicado É, beleza Meu Deus Ah, mano Meu Deus Como é a Centopeia, mano? Meu Deus Calma, 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 calma Esse daqui eu fico Esse daqui eu fico até amanhã pra pegar Ai, quase? Sim Meu Deus Errou! Meu Deus, meu Deus Eu matei um Raikaz no último vídeo Calma, 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 calma Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Filme Cadê ele? Só me ver pra baixo Ali, 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 ali Aqui, 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 aqui Olha o pequenininho isso aí Olha o drift de Latias Errou! Ah, mano Nossa, mano Parece a Cruz do Lick embaixo de ti, mano Nossa, nem fala Que os caras vão começar a comentar agora Quem viu a Cruz do Lick? Ai, ataque dragão Ah, isso Aquela bela história, né, Raikaz? Se dormir Se dormir Cê vai tomar dormindo, mano Cê vai tomar dormindo, mano Ó, tô falando, Raikaz Se eu ficar usando o Red Cê vai tomar dormindo, mano É aquela velha história do rolê, né, Luiz? Vai Ah, ele vai ser muito chato, sério Ele vai ser muito chato Eu não sou chato, mano Olha lá, ele já matou Ai, meu Deus Se moscar Tá muito André, Raikaz E como ele está dormindo e paralisado? Mano, não Mas acho que ele fica mais zoado Nossa Acho que sim, vai Hipnose Hipnose, entra hipnose Ah, mano Tá, mata o Lugan então Ah, mano Bicho chato Mano, você tomou um hidropomp na cara Aí eu pedi o papelão E aí? Por que, Deus? Por que? Só queria pegar um Ho-Hou e um Raikaz Por que? Por que? Derra as penas e o É, eu vou até enterrar o Raikaz aqui, mano Eu vou até enterrar Vou fazer o timulozinho dele aqui Aqui jaz um Raikaz Não, é do Raikaz Um Torterra Um Talamense E agora é uma armadura Acabou nessa coisa Para fazer positivo Eu não quero mais brincar Com esse jogueiro aqui não Eu estou muito triste Olha, uma galinha legal É bonitinha Ah, mano Galera, eu vou acabar esse vídeo por aqui, velho Infelizmente A gente não conseguiu pegar O nosso Deox Mas, pelo menos, a gente pegou um Um Ho-Hou Um Ho, não Um Ho, a gente matou também A gente matou Pegou um Kyogre E um Moltres Foi legal até Mas é isso aí No próximo episódio Eu vou pegar algumas coisinhas Para a gente Fazer positivo aqui de novo Mas eu estou muito triste Então é isso aí, galera Se gostou deixe o like Me segue no Twitter No Instagram e no Snapchat Se inscreve no canal Ativa o sininho É isso aí Beijão, viu?